Ai ai, galera, hoje eu estou esperando a Amy Rose para o encontro que eu tenho uma notícia sensacional que eu vou falar pra ela Que ela vai adorar, e tá passando o helicóptero aqui em cima, eu acho que ela vai ficar muito feliz Agora é só esperar ela chegar, pra eu contar essa notícia bombástica Galera, já comenta aí pro nosso amigo Sonic pra dar certo essa notícia que ele vai dar pra ela Comenta aí um emoji de um bebezinho, é sério, comenta um emoji de um bebezinho Que eu tenho certeza que essa aventura pra lá de legal vai dar certo E eu não quero que o caldo engrosse, então vamos ver o que vai acontecer Ai ai, a Amy Rose já está demorando, ela está atrasada, já era pra ela chegar, eu acho que eu vou mandar uma mensagem de voz Amor, você pode chegar ao lugar encontrado? Eu estou te esperando faz 30 minutos Pronto, acho que ela já deve ouvir esse áudio e chegar Ah, ela está chegando, eu estou escutando um grito de... Ah, Amy Rose, você me atropelou com o Corsa, mas não importa porque hoje é um dia muito especial Não, amor, na verdade é outra coisa que eu estou pensando aqui na minha cacholeta E eu acho que você vai ficar muito feliz com essa notícia Amor, mas o que? Eu quero ter outro bebê com você, eu quero aumentar a família, yeah Nem por cima do meu cadáver Amor, como assim? Você sempre queria ter uma menininha? Sai fora, Sonic, depois que eu tive o bebê Sonic, eu botei na minha cabeça que eu não quero ter mais filha nunca mais Mas é uma desgraça, uma traga isso O que, bebê? Mas a sua barriga vai aguentar, você já teve um bebê Ai, eu já tive um, já é o suficiente, eu não quero ter mais de um porque é muito trabalho Ai... A sua barriga vai ficar toda flácida, igual aquela mulher ali? Não, igual aquela ali também não, você deu uma exagerada Tá bom, amor, tá Espero que ninguém esteja ouvindo isso daqui e faça eu ficar grávido Galera, esse Sonic é um pouco quanto maluco A M. Rose também não deveria xingar tanto assim uma gravidez Mas é o que ela pensa, né Vamos só ver como que essa história vai desandar Porque eu fiquei sabendo que o Sonic vai ficar grávido Como assim? Vamos ver o que vai acontecer Ai, ai, que delícia Eu acabei de comer umas uvinhas enquanto assisti essa novela das nove Desses dois vagabundos da família do Sonic Ai, ai, bilada B, bi, bi, bilada Yes Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma maldição Exatamente, uma macumbinha do Pantanal Porque eu sou a bruxinha A bruxinha do Maurício Noura A bruxinha mais poderosa do Maurício Yes E agora eu vou jogar uma macumbinha do Pantanal, guys Em 3, 2, 1 e... Yes Agora ele vai ficar grávido É, ela é um pouco bruxa demais Ah, corre, corre, corre Ai, o que eu vou fazer da minha vida? Vou falar com esse senhor Senhora, minha mulher não quer aumentar a família O que eu faço, senhor japonês? Trai ela E come pastel de frango Ai, seu japonês Para de fumar Isso faz mal para os pulmões Toma Ai, meu Deus do céu Tá Ô, senhora Ô, senhora Um pouco larga O que eu faço? Minha mulher não quer aumentar a família É, eu não sei Trai ela com alguma outra Ai, tá todo mundo falando pra eu trair Meu Deus do céu Aqui só tem gente que come McDonald's Ai, meu Deus do céu Vou jogar uma teia no seu pé E você vai cair Não, ai, Raveira Ai, Raveira Ai, Raveira Pera, pera, pera Não, 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 não Pera aí, pera aí Eu não vou trair a minha Amy Rose com você Pra você ter um filho Yes, você vai sim Não, não faz isso comigo Ah, ela está me beijando Ai, eu vou sair correndo daqui Socorro Eu não sei como você está Amaldiçoado É, eu acho que o Sonic foi amaldiçoado Pra lá de Bagdá Ai, eu estou passando mal Desde que eu recebi o beijo da Ai, da Ravena Ai, 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 ai Senhora, senhora Você está mexendo no WhatsApp Você pode me ajudar Ou vai prestar atenção no que eu estou fazendo É, você deve estar grávido Hã? O quê? Ai, meu Deus do céu Não está entendendo nada Acho que eu vou ligar pra Amy... Ah, pra Amy Rose me levar pro hospital Amy Rose, meu amor Eu estou mandando um áudio pra você vir aqui Na Broadway Na frente do posto Eu não preciso Mas eu estou aqui Respira Respira O que está acontecendo? Eu estou passando mal Eu acho que você precisa me levar pro hospital Consegue um veículo pra gente? Vem, amor Vem, amor Ai, meu Deus do céu Será que aconteceu com você, amor? Ai, meu Deus Eu não sei Eu não sei, meu amor Vem, vem, vem Vem cá Vem, amor Sabe na motoga, vai Você está muito exato Deve ter acontecido algum rolê Ai, está doendo minha barriga, amor Parece que eu estou Meio que enjoado Ai, droga Quebra minha moto Bater nessa moto Ai Amor, eu vou te levar no hospital Vai ficar tudo bem Tá bom, tá bom Nossa Ai, amor Eu estou Acho que eu vou vomitar Ai, amor Cuidado pra não bater Você está fazendo curvas bruscas E eu estou ficando Enjoado Se você vomitar no meu pescoço Eu vou ficar muito com raiva Ainda bem que a gente vai ter que gravar outro vídeo Depois desse E é o seu Ai, amor Cadê o hospital? Você tem que ir logo Se não é uma bolsa Vai estourar Ai, meu rosa Quem que fez Ai, meu Deus, amor Vai estourar a bolsa do que outra coisa Ai, amor Ai, amor Deixa eu descer Ai, ai, ai Eu acho que você vai ter que fazer a cirurgia Você já fez enfermagem, né? Sim, eu fiz enfermagem Eu não consegui passar pra medicina E nem tinha dinheiro pra pagar a faculdade particular Vem, 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 vem Vem, amor Vem, amor Ai, ai Eu estou passando mal Está dando ataque Anda logo dentro aqui, amor Deixa eu Peraí, peraí, peraí Sai de cima, sai de cima Você está sujando tudo Eu acho que eu Eu quero Sai daqui, ô Preula, catiça Ai, pronto, pronto, pronto Ai, meu Deus Eu vou ter que fazer uma coisa aqui O que você acha que eu tenho, amor? Lepra O que? O que é lepra? Ai, é um problema de saúde Na verdade Mas eu tenho um bebê Eu estou tendo um monte de filhos, amor Eu já sei o que aconteceu E você vai ter que dar um jeito nela, amor O que? Ai, a Ravena Ela me enfeitiçou E fez eu virar igual um peixe ou um sapo Ter um monte de ovos e ter vários filhos Eu sei o que eu faço Não, 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 não Ai, pronto Ai, amor, amor Você vai ter que acabar com a Ravena Porque eu estou passando mal Vai atrás dela e mata ela pra mim Vou atrás dela Ai, batia É Essa família é um pouco quanto maluca A M. Rose está bem aventureira para o meu gosto Eu acho que agora ela vai acabar com a bruxinha do Maurício Moura Como? Ah, ela ficou aí Não Você acabou com a maldição do Sonic Que eu adoro ele Vai pro inferno Pronto Yes Eu só ganhei o meu amor Vamos também É Galera Essa aventura foi pra lá de estranha O caldo engrossou para o lado da bruxinha do Maurício E a gente teve uma família feliz O Sonic acabou tendo o filho que ele queria Um beijo pra vocês Até mais e tchau Eu quero ter um outro bebê com você Eu quero aumentar a família Yes Nem por cima do meu cadáver Porque eu sou a bruxinha A bruxinha do Maurício Moura E aí A bruxinha do meu cadáver